O primeiro lote de cartas com 1.635 unidades já está nos correios. Vão receber o documento, os segurados que moram nas cidades, atingem a idade necessária em julho e tenham contribuído pelo menos por 15 anos com o INSS. Eles vão receber essa carta no mês anterior informando que eles já completaram o tempo, já tem direito ao benefício, se quiserem aposentar-se, o valor do benefício vai ser de tanto, esse é um valor estimado que pode sofrer alteração para uma contribuição a mais que deve entrar ainda no período antes do pedido da aposentadoria e no dia que ele completar o aniversário, se for o seu desejo, ele pode ligar para a nossa central 135, agendar um atendimento no APS e vai ser atendido com hora marcada e sai com a sua aposentadoria por idade em até 30 minutos. O comunicado traz informações como a quantidade de contribuições ao INSS e estimativa da renda mensal do benefício. Essa carta, é importante dizer, que ela tem um código de segurança para garantir, para se verificar que ela foi efetivamente emitida pela Previdência Social. Então é importante informar o código de segurança na internet, quando o segurado tem acesso, para verificar se a carta é verdadeira ou informar na central 35, nós vamos pedir algumas outras informações para checar se por acaso não é uma carta que possa ser emitida por alguém que está tentando iludir o nosso segurado. Para garantir o recebimento da carta no tempo certo, o INSS alerta os segurados para a importância de manter seus dados pessoais, endereço e telefone sempre atualizados. A intenção do Ministério da Previdência é estender o serviço de aviso por correspondência para outros benefícios.